Entrevistas, esportes, cultura, curiosidades, política, saúde, educação, notícias policiais, jornalismo sério e com credibilidade. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. E aí, alguns segundos atrás, recebi informação de ocorrência em andamento e provavelmente os militares vão chegar com algumas pessoas aqui no Centro de Registro de Ocorrências Policiais em Ouro Pino. Hoje é domingo, dia 12 de julho, por volta de nove e meia da noite. Então tem alguma coisa acontecendo, os militares estão trabalhando, tem alguma ocorrência desenrolando neste momento. E eles provavelmente vão vir para cá, nesse ponto aqui, que é o Centro de Registro de Operações, ou melhor, o Centro de Registro de Ocorrência Policial aqui em Ouro Pino. A qualquer momento, deve chegar uma ou mais viaturas com pessoas sendo conduzidas. Ainda, o que se trata, não tem essa informação. É informação, sim, que tem ocorrência em andamento. E ela vai acabar aqui, nesse ponto. Aí, uma viatura. A equipe pop da Polícia Militar que está aqui. Cabo Ferreira, Sargento Rolissandro e Cabo Matos. Vamos lá ver. Parece que tem dois conduzidos ali. Vamos descobrir o que esses dois aprontaram, né? Bom, vamos ver. Bom, como vocês acompanharam a entrevista com o Dr. Rogério Mello. Lá dentro, é uma estrutura da Polícia. E lá, realmente, fazer as imagens, não é permitido. Vamos descobrir o que aconteceu. Ainda não tem a informação do que se trata. A viatura chegou. E está saindo. Com dois conduzidos, provavelmente, esses dois vão lá agora para o pronto atendimento, para fazer o exame de corpo de delito e eles retornam para cá. Então, vamos descobrir o que aconteceu aqui, no que eles estão envolvidos. Olá, boa noite. Hoje é domingo, dia 12 de julho de 2020. Ocorrente de andamento aqui, no Centro de Registro de Ocorrência Policial. A informação que chegou da Polícia Militar, a princípio, é que duas mulheres estavam fazendo tráfico de drogas no Jardim Centenário. As informações também, é que esse tráfico estava se intensificando cada vez mais e os militares enfrentaram a diligência lá e acabaram conseguindo prender as duas mulheres e arrecadar uma quantidade muito grande de drogas. Então, antes da gente ir para a reportagem em si, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para você dar o seu like também na nossa matéria aqui. E, agora sim, nós vamos para as imagens da ocorrência policial. Vocês vão conferir a chegada delas aqui, todo o procedimento que a polícia adotou. A gente vai falar com o Cabo Matos, que é o porta-voz da equipe POP. Então, vamos lá, vamos para a reportagem na sequência. A informação é que a viatura está chegando por aqui com as detidas. Então, ela vai chegar por ali. Está chegando ali pela... Por José Ribeiro. A pessoa está ficando esperta agora, né? Começa a cobrir já. Bom, não podemos fazer imagens das... Das detidas adentro. Aí, dentro de instantes, o Cabo Matos vai aqui falar com a gente, passar todas as informações dessa ocorrência. E aí, dentro de instantes, o Cabo Matos vai aqui, passar todas as informações da equipe POP. E aí, dentro de instantes, o Cabo Matos vai aqui. E aí, dentro de instantes, o Cabo Matos vai aqui, passar todas as informações da equipe POP. E aí, dentro de instantes, o Cabo Matos vai aqui, passar todas as informações da equipe POP. Com o Cabo Matos, porta-voz da equipe POP, né? Sempre com a gente. Matos, como foi essa ocorrência? As duas mulheres foram presas com bastante droga. E como foi essa operação de vocês para chegar nessa apreensão de drogas e na prisão das vítimas? Bom, primeiramente, boa noite, Alexandre Becari. Boa noite a você que está aí em casa nos assistindo. Alexandre, o que aconteceu é que nessa data, hoje é dia 12 de julho do ano de 2020, a Polícia Militar recebeu nova informação a respeito de uma possível traficância no bairro Jardim Centenário. Ou seja, a nossa equipe já vem recebendo há algum tempo diversas denúncias apontando uma cidadã moradora daquele bairro Jardim Centenário que está praticando crime de tráfico de drogas na dependência do próprio bairro e também em outros bairros da cidade. Com base nessas informações, a gente está montando aí uma questão de indícios, uma forma de observar ali a questão da traficância, para saber a veracidade dessas denúncias. E na data de hoje, novamente recebemos informações que havia chegado uma certa quantidade de droga para essa traficante, supostamente traficante, né? E ela repassaria essa droga depois de tracionar para demais pessoas do bairro e outros bairros também, conforme eu já coloquei. Ou seja, a Polícia Militar, recebendo essa nova denúncia, através da nossa equipe POP, Patrulhos de Operações, desencadeou uma operação com o intuito de verificar essas informações. Em dado momento, a equipe optou por fazer o ingresso de domicílio, uma vez que tinha indícios suficientes de que realmente a prática da traficância, a prática de lixo estava acontecendo dentro daquele imóvel, e a equipe chegou lá e encontrou três pessoas, três mulheres, a proprietária do imóvel, a sua filha e a companheira homoafetiva da sua filha. A cidadã, ela promoveu um termo ali, a Polícia Militar fez um termo de ingresso de domicílio, ou seja, a gente teve autorizado o nosso ingresso naquele ambiente, e começamos os trabalhos de busca. Nessas buscas foi encontrado, pela nossa equipe aí, dentro da geladeira, dois tabletes consideráveis de substância aparentando ser maconha. Esse tablete estava preçado, a substância esverdeada, com um forte odor dessa substância, conhecida, desse entorpecente conhecido como maconha, que estava condicionado ali na geladeira do imóvel. E em demais farreduras, a gente também conseguiu arrecadar aí uma vasta quantidade de dinheiro, que somou aí R$233,00, além de dois aparelhos telefônicos, que certamente serão, eles serão periciados porque estão vinculados diretamente aí à venda desse entorpecente, tem essa inflamação aqui, essa suposta traficante, ela fazia a venda desse entorpecente através de redes sociais, e também foi arrecadado ali o filme plástico, que geralmente é característico de embarrar essas substâncias aí, para fazer o fracionamento e revenda dessa droga. Ou seja, o prato de venda agora também está na rede social, né? Ou seja, tudo mudou no mundo, automaticamente o prato também foi para a rede social. O que acontece aí, Alexandre, é que na era da tecnologia aí, através desses sites, através de redes sociais, tudo pode ser usado para o bem, mas infelizmente também pode ser usado para o mal. No caso, a gente vem fazendo enfrentamento diuturno aí, constante, de traficantes que têm utilizado essa rede social, seja Facebook, WhatsApp e demais, para comercializar a subição estorpecente aí, e sair um pouco daquela venda cara a cara, que era comumente, que aconteceu comumente aí no nosso município. Pelo menos aqui, o tráfico teve essa evolução. Mas a gente tem trabalhado com a fim e tem obtido isso também, em identificar e conseguir fazer a prisão desses traficantes. Lembrando que a venda é feita via redes sociais, mas a entrega tem que ser pessoalmente, aonde vocês chegam, né? Exatamente, exatamente. São duas mulheres, elas vão ser encaminhadas para Pouso Alegre, que é a delegacia de plantão, e se elas forem presas, identificadas a prisão delas, elas vão conseguir para qual presídio? Ô Alexandre, o que acontece é, aqui a gente está impondo a elas o crime de tráfico de drogas, certo? É a codificação mais adequada devido à quantidade de substâncias aparentemente entorpecente que foi localizada no interior do imóvel delas, certo? Havia indícios aí dessa traficância, então por esse motivo o empadramento que a gente dá aqui, no momento de fazer a confecção desse município de ocorrência, é tráfico de drogas, certo? A gente vai se deslocar e vai fazer a apresentação de ambas à autoridade de polícia judiciária, ou seja, o delegado de plantão lá no município de Pouso Alegre, que é a nossa delegacia de plantão, e se o delegado assim entender como tráfico de drogas, ele vai ratificar a prisão de ambas aí, ou de uma ou outra, pode acontecer, e certamente elas serão encaminhadas para o presídio de Caxambuco, que é o presídio com ala feminina mais próximo aqui da nossa região. Então tá aí mais um trabalho na prisão militar em Orofino, e se você quer que eu estiver recebendo as informações, as notícias, as ocorrências, eu pedi para você se inscrever, clica aqui no botão à minha esquerda aqui embaixo, e se inscreva, tá? E não esquece, dê o seu like, eu sou o Deus Aica aí no canal. Até a próxima, valeu!